Bom, mas tem mais assunto pesado também que você destaca na sua coluna, é um juiz que está com medo de morrer depois da apreensão de retroescavadeira de garimpo no Pará, reportagem do Piero Locatelli que você compartilha aí na sua coluna no UOL, né, Sakamoto? É o Piero da Repórter Brasil, né, trabalha com a gente, a gente editou, eu editei a matéria dele, eu resolvi puxar para a coluna, porque é um caso também mostra bastante de forma paradigmática o que está acontecendo no país, né, é um juiz, né, que acabou sendo o juiz do trabalho, né, que exatamente por conta de uma decisão de um mandado judicial determinando a apreensão de uma retroescavadeira, né, para garantir o pagamento de empregados de um garimpo, né, que eram explorados num garimpo, assim, ele ameaçou de morte o juiz, né, essa pessoa ameaçou de morte o juiz por conta da apreensão desse maquinário de 400 mil reais, e agora quando o maquinário está indo para ser vendido, né, para poder quitar essa dívida, ele está, o juiz está com muito medo de morrer, ele estava até afastado, não precisando ir no local de trabalho, agora ele está tendo que voltar ao local de trabalho e está com muito medo, né, essa mesma família, né, o que foi apurado é que nessa mesma família, ela, ele também já tinha feito ameaças a advogados dos trabalhadores, né, dizendo que a advogada dos trabalhadores poderia ter o mesmo fim da irmã Dorothy, vamos lembrar, a irmã Dorothy Stenck foi assassinada em Anapu em fevereiro de 2005, exatamente por lutar por uma vida melhor para os trabalhadores da região. Então, é uma situação complicada, essa situação que está acontecendo, Diego, ela é paradigmática, é o que a gente tem visto juízes, a gente tem visto procuradores, policiais honestos que estão sendo ameaçados, ameaçados por fazendeiros, por grileiros de terra, por madeireiros, por garimpeiros, por pecuaristas ilegais que foram empoderados durante o governo de Jair Bolsonaro, que atacou a fiscalização e passou através dos seus discursos a ideia de que eles poderiam fazer o que quisessem porque ele liberava. Agora, durante o governo Lula, está se tentando voltar atrás nisso, está se tentando retomar a força do poder público nessas regiões, mas é uma coisa que demora tempo, demora tempo porque muita gente ainda acredita que pode tudo, inclusive ameaçar juízes.